Esse aqui não é cavalo Gente, eu não consigo Sofia, te dá foto dela Eu tô gravando Essa aqui tá muito... Não, burrinha Quase ela caiu Vai ser a foto de quem, minha filha? Não tem foto não, tô gravando Tadinha Mãe, o pescoço feio, tá frio Mas é o pescoço feio, não é? Ou ela tá com fome Ela tá comendo já Ela dá uma coição Ela dá uma coição Ela tá com um negocinho, ela tá amarrada Tadinha, ela tá amarrada? Tadinha Caraca Eu acho que alguém já subiu nela Por causa que... Olha isso aqui Olha eu olhando pra cá Isso não é um burro Parece um cavalo Cavalo é grande É onde que tu bateu a mão, mãe? Mas pode ser um pônei É um negócio de negócio O pônei é menor O pônei é desse tamanho Ai, eu queria que fosse um pônei Eu queria ser... Olha aqui o rabo Ela é tudo neném, mãe Eu tô mudando rápido Ela tá indo embora Ela tá indo embora Nós tá indo embora junto com ela Aqui tem um buracão A corda tá arrebentada, gente Acho que ela tá perdida O dono soltou ela pra ela poder Ficar gorda Meu Deus Será que ela tá grávida? Olha isso aqui, olha o cabelinho Olha o cabelinho branco Ela tá velha Ela tá grávida velha Desculpa, não sei se ofende a pessoa Mas Tá velha, tá velha, tá Mãe, eles tão chutando muito Olha, cara, vou dar comida pra ela, cara Eu não vou mexer, não Eu tô no meu ouvido, mosquito Acho que ele entrou lá dentro, mãe Eles tão comendo teu cérebro Eu vou prestar também Quase entrar lá dentro Aqui, aqui, aqui Faz assim Mimosa 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 Vai ser Sofia Não Sofia Não Sofia é chata Sofia Quem bota nome de Sofia Em qualquer coisa É chato Mãe, ele tá geladinho, mãe Onde é que ele Calma, do mato, tu qual que é? Vai ser um condicionado Tu tá filmando a parede? É verdade Tô filmando Ai, que olhinho bonito Eu quero esse olho O olhinho dela é muito preto O olhinho dela é muito preto Com uma parede da tela Olha a Clarinha Ela tá com o freio Ela tá com o freio Ela viu, você? Viu? Falei que ela é com o freio Foi Passa a mão sozinha O que é que tá acontecendo? Ela Ela tá grave? Tchau Tchau, Mimosa Bora, bora, bora Tchau, neném Tchau, Mimosa Corre, Clarinha Corre, Clarinha Corre Corre, que nem maluco